Música 2018 foi um ano difícil, mas 2019 foi um ano de esperança. Para o que trata do caso penal, nós vamos resumir mais com a atenção do ano de 2018. O caso do dobro acionado de The Alice é o acusado principal, Cresto Fora Martina, a apelar sua sentença de 24 anos, mas a Corte de Apelación a mantendo o castigo de 24 anos. O homem de Gerra Nicolina, aliás, Chado, foi assassinado dia 5 de februari em cima de sua cama de Mpainstras. O ministério publicou a acusar quatro homens de estar responsáveis por Chado, seu morto. O homem de 69 anos foi sentenciado em 18 anos para o caso aqui, como o som que paga para assassinar Chado. O abogado Maréia Waders é queira desapontar pelo que trata o caso de seu cliente, Bernaline de Fonseca, da Corte de Apelación. No 1 de julio, o caso máximo é queira tratar três dias largos da Corte de Apelación. Se trata do caso do qual é o acusado Bernaline de Fonseca é queira condenar na um castigo de 26 anos, acusado de estar onde é intelectual que paga para assassinar o líder político do Pueblo Soberano, Hermin Wills, dia 5 de maio de 2013. Da Corte de Apelación, também é veredicta para Fonseca estará 25 anos. O caso triplo assassinado no campo está onde o caso não é queira dar o ministério público duro para o qual trata e frase para o Westmester Paulidas a donar todo acusado no 12 de outubro. O fiscal vai dar uma demanda de dois dias largos e a demanda não basta rádio nem o caso aqui. Pero Westmester Paulidas, a bari toda acusación ferida a mesa para motivo que ele não arranha com tanta suficientes pruebas para condenar o homem aqui. No caso do caso, o caso tomou lugar dia 24 de julio de 2016 na Campo Alegre, Caminda é víctima de Rijanello Apa e Perenciana, Irving Pulum Rosa e Creston Crest Leonard a perder a vida. O castigo de Orlando Valentín a subir com cinco anos de encorte de Apelación. Trata de um caso com a choc comunidade de Corçou mirando com acusación gráfica para ter em conta do suposto pastor de uma igreja Pentecostés. Valentín a queda condenada para o tribunal em um castigo de 14 anos. O piromante se derrubou na candela para motivo que ela tira piede de cima da cidade de casa. Ela queda condenada em um castigo máximo de tibias. Trata de ser acusado Rolangelo Eranio de 36 anos, que a queda acusada de acender a víctima de Rijanello Remi Cachimiri na candela intencionalmente, despues com ela dar-lhe com um líquido flamável. Onde está ordenado o sistema de tibias com o máximo de quatro anos, que a queda de chance para o porcento mais, se necessário na Holanda. É ano que, despues de seis anos, a Corte de Primeira Instância a trata caso de um assassinato com a tomar lugar em 2012, em prisão. Através da queda acusada de um assassinato, é detenido Ken Roy Manama Nastefania dia 30 de junho de 2012, em prisão, em Blockwater. Hove a aumentar o castigo de um assassinato com a tomar lugar na Pia de Brux, durante o detenio de Paris. A Corte de Apelação dia 1 de februário de 2018, a condena é acusada de de São Soto Osorre de 23 anos, na Sena Colômbia, na um castigo de 16 anos, para a assassinato de um jovem de Xenho Kenia de 17 anos na Pia de Brux, ano passado. Hove a esse castigo com um ano. Ex-ministro de Finanças, Sr. Jorge Amelodin, está confrontando um cargo pisado em seu contra. Onde é cargo não pisado é acusação de a orquestra morta de parlamentares e líder político de partido do Pueblo Somberano, Sr. Helmin Wills. Na 2017, Amelodin é detenido para a Ordem do Ministério Público de Corçó, na Venezuela. Dia de 11 de setembro, se abriu a realidade que Amelodin é regressa a Corçó. E o seguinte dia, 12 de setembro, é trasladado Amelodin para a prisão de novo na Boneiro. O tratamento de seu caso está pendente. Ex-presidente do Banco Central, Sr. MC Trump, é absorvido toda a culpa em Ania Akin. O Ministério Público é acusado a Trump de aiena imposto não incorretamente. Pois não, a Vale foi deriva-me essa acusação do Ministério Público que, intencionalmente, Trump a ena imposto não roubez, de maneira que ele paga menos bolasco. O parlamentar, Jacinta Constância, é que é condenado em um castigo de 20 lunas de corte de primeira instância e também cinco anos de proibição para ejercer sua função. Jacinta é que é acusado de estar cómplice de estafa de BZF para uma soma de 365.853.49 florins para a compra de Mount Campos. 100 horas de trabalho voluntário para ex-director de serviço de admissão. Senhora Esther Sherry é que é que é que é culpable de amar usar sua função como jefe. O caso aqui é que é que é que é enorme valência. E acusação aprobada, está com o tempo e período de 3 de apreço de 2017 para 26 de junho de 2017. Sherry, amar usar sua função door de iuda, a terceira regla permite este dia. O ministério público está acusado de a expropia placa que ela ganha para o caso de Babel, mientras que o César Livanda 10 suporta a queda absolvê de toda a acusação de caso de expropia. O Corte de Caixão a confirmar a sentença para Harris Hotter, ex-prime-ministro de Corsão, na 2016, e também ex-líder político do partido MFK e também ex-parlamentário. O Corte de Caixão a confirmar a castigo de três anos de prisão e cinco anos com o novo propósito mês elegível. O César Livanda 10 a queda condenada na G5 Luna e com seis condicionais mais três anos de prova. Dia 5 de dezembro, com a sentença de Corte de Caixão a vira irrevocável, Scott a decidir para entregar o mês para vacinar o seu castigo de três anos. Em 2018, basta pensar para a Corte de Justiça. O ex-mestre Sigmar Carmélia e o ex-mestre da Corte estão dando-nos uma vista com a BIDEN 2018. O que nós vamos esperar em 2019? Bom, se nós mirar o ano de 2018, o ano que está passando aqui, aqui na Corte, o ano que também está bastante ocupado, tanto com o caso de penal como o caso de civil. Sempre nós mirar o caso de penal tem bastante atenção do público, mas o último, nós mirar também o caso de civil tem mais e mais interesse para o público para que o caso está ficando. Se nós mirar o caso de penal, nós mirar é que é uma tendência de último, o caso de penal tem mais e mais pisa. o caso de atraco, o caso de violência, o caso de matamento, e nós mirar também que mais e mais me perder mais dias para tratar um caso assim. Antes, nós mirarmos um dia um caso que o caso de civil, tem algum caso que segura a atenção, e nós mirarmos para o caso, a prensa, que eu vou perguntar sobre o caso e consistentemente, e essa é uma indicação que o caso tem mais e mais que o caso de civil, nós mirarmos é o caso de deslux de Conoco Philips. Eu vou pedir uma peticão para dar uma permissão para fazer deslux. E aí, nós mirarmos que o caso é esse, porque esse não está para o público, mas um caso de interesse geral, até um caso de aqui, ele vai em publicidade, e nós mirarmos que o caso interesse está batendo. em pé. Banda de esse, nós mirarmos também é um caso o que é atual, que está é a surseance de Encel Air, que é o caso de civil, e dois, nós me darmos bastante atenção. Se nós mirarmos o caso penal, tanto de corte de primeira instância como de corte de apelación, nós mirarmos, entre outros, o caso de um pastor que aguarda sospechado de abuso sexual, ele aguarda condenada a esse, também, tanto de corte de primeira instância como de um corte de apelación, nós mirarmos o caso de asesinato na Campo Alegre, que nós temos mais víctimas e mais sospechoso, também, esse caso que vale bastante atenção, nós mirarmos o caso Spoons, nós mirarmos o caso de The Alley, e também, o caso Maximus que trata é asesinato de Helmin Wills. Então, em breve, o caso que nós está riparando que vale bastante atenção é a gente que também. Então, o caso é o caso mais público? O que nós vamos compreender é o caso Spoons de alaguardar o tratado de sala de corte para presenciar o caso. de alaguardar de 2019? O que é esperamos para a corte de 2019? Sim, há duas maneiras para responder a pergunta. Uma, o que nós esperamos para a organização de corte de 2019. de 2019? Nós temos a conta que para 2019 também for de o país que nós servem para fazer a espera de nós como corte que nós baixamos a gastronagem. Então, isso é 13 segundos que está esperado de nós baixar também que nós seja mais eficiência ainda. Então, isso é promover a oportunidade que nós temos para nós mais também, considerando a baixada de gastronagem de gastronagem que nós nos portaram mais eficiência e assim nós só para que não se ganham para tratar debidamente de uma boa qualidade no tempo mas também contra o gasto na massa boa. Então, uma coisa que nós vai tratar com isso e de uma maneira também sem dúvida de uma maneira que o público torre debidamente. Isso é um. dois, para o tipo de caso que se trata de caso penal, tem uma tendência de que o caso que o caso devem ter mais ou seja, ele continua. Mas, quando nós vemos, se a gente tem um barato comparado com 2017, tem uma quantidade de caso penal. Isso é que não tem mais tanto, tem um caso de que o caso de um barato. Então, há tendência a baixar um pouco para em 2018 até o outubro. Mas é um outro ponto que o peso da casa, então há tendência a compensar se continuar em outro ano. Para o caso civil, nós temos um backlog, então o caso é retrasado que temos que tratar ainda. Primeiramente, há um caso de família, então temos atenção para ter um backlog para tratar. Outro caso é de antenas, também tem um backlog para nós, mas com falta de suficientes pessoas, nós não podemos acabar tratando. Então, nós temos que ter atenção com o aborto para nos portarmos a um nível aceitável. Nós temos que ter casos de imoralidade com o tratamento em corte. O que é a maneira de corte? O que é a mídia do corpo? Você explica a nossa decisão? Nós temos que ter uma cifra que temos na nossa disposição. Nós temos que ter uma tendência a subir. Então, como é que foi a última hora, nós temos que ter uma cifra de 36 casos, com uma cifra de atenção do Ministério Público. É uma cifra antiga, em 2017, mas em 2018 até novembro, nós temos que ter 40 casos de contato. Então, se o caso não é, depois de investigação, nós temos que ter uma banda do Ministério Público para que nós temos que ter uma cifra se a investigação finalizar, então, a tendência a ter uma quantidade de contato é que é o caso. Que mensagem vos mandaram, ministro Carmélia, ministro da Corte, Timpa e Pueblo, a comunidade que está nos assistindo? Bom, no primeiro lugar eu quero agradecer pela oportunidade da Corte de Justiça, eu quero desejar ao Pueblo de Corsol um Feliz Dia de Ano de Páscoa e também um Feliz Ano Novo. No primeiro lugar eu quero agradecer extra pela oportunidade do NAC, que não ofereci na Corte de Justiça, não somente para dar uma antiga informação de qual é a Ano e a Abai, mas também a oportunidade que não desejar pelo Pueblo de Corsol, o Pueblo de Corsol e o Pueblo de Sintonia. Não somente para desejar um Feliz Dia de Ano de Fiesta, mas também para dar um mensagem para cada um de nós cidadãos de Piedra Barranca aqui, fazer nosso máximo esforço, cada um dia mais, para ser um melhor cidadão, não somente para o mês, mas também para o co-ciudadão, mas quem quiser portar menos trabalho para nós, para ser um mais duxido lugar também na nossa vida. Tchau! 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 Tchau!